Entra aqui, ó No adeus do mundo O que tem? A da saída que eu tenho um fogão Fica no chão Fica no chão Entendeu? A emocionada Que só deixou a vida Na primeira cantada E senti saudade De uma cicada De nada A da saída A emocionada Que só deixou a vida Na primeira cantada E senti saudade De uma cicada De nada A da saída Que só deixou a vida Que só deixou a vida E senti saudade Que só deixou a vida